Oi, eu sou o Cucu, o mundo de pecos. Você já assistiu Chaves? Sério, não foi uma pergunta, você já assistiu Chaves? Chaves é, sem dúvida, um dos programas mais fodas de todos os tempos. E foi criado e estrelado por Roberto Gomes Bolanhos, o gênio por trás de tudo e o mexicano mais amado do Brasil. Primeiramente Chaves era só um esquete do programa Chespirito. Mas era tão bom, mas tão bom que acabou virando uma série semanal. Ó, só pra você ter uma ideia, a primeira exibição do Chaves no Brasil foi dia 24 de agosto de 1984. E continua passando até hoje. O grande super trunfo do Silvio Santos. Porque não importa o horário que você coloque Chaves, sempre vai dar audiência. No programa Chaves é um menino órfão que mora dentro de um barril. Quer dizer, ele não vivia dentro do barril. E as pessoas não podem morar dentro de um barril, eu moro lá no 8. É meio difícil você falar qual o personagem mais carismático do Chaves. Porque eram tantos, né? Mas na minha opinião, o mais carismático de todos era o Seu Madruga. Eles que experimentem me gozar que eu mostro pra eles o que é bom. E eu acho que muita gente vai concordar comigo. Tanto que o Seu Madruga é alvo de um monte de montagens e vídeos. E além disso tudo, ele era autor de diversos bordoenses. Bordoenses que a galera repete até hoje. A carne de burro não é transparente. Toma! Vamos trocar essa barriga, Sr. Sola? O quê? Isso eu não te dou outra porque a minha vozinha foi campeã de tiro ao ponto. Pode mandar brasa, sócia! Carinho! Reis! Coração! Loteria! Que as pessoas boas devem amar seus inimigos. A vingança nunca é plena, mata a alma e é enveneno. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é enveneno. Aliás, o Seu Madruga já foi de tudo, né? Seu Madruga! Tá trabalhando com o sapateiro? Calma agora, um momento. Não se movam. Agora eu vou ensinar a verdadeira técnica para jogar o futebol americano. Capéu, sapatos ou roupa, ousada, quem tem? Figarubi, figarubá, figarubi, figarubá. Higiene com churros da dona Florinda. Ai, que droga! É muito difícil você falar de todos os episódios de Chaves porque todos foram legais. Então eu vou tentar citar aqui só os que mais me marcaram. Após quando você estava na escola e a professora chegava, sempre tinha um engraçadinho e falava. Já chegou o disco voador! E quando ela saía... Já se foi o disco voador! Aliás, a escola era o ambiente perfeito para imitações do Chaves, né? Vai ver só na saída. Olha ele! Olha ele! Diga como se diz em inglês. Azul! Flu! Muito bem! E azul escuro. Flu marinho! Que burro! Dá zero pra ele! E das aulas do professor... Digo... Professor Girafales. Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata... Aquela aula dos desenhos foi a melhor de todas. Mas o que significa? O que representa? É uma xolofompila. Como o quê? E ó... Graças ao Chaves que você sabe que isso... É um porquinho. Teve também as incríveis aulas do seu Madruga. Essa caveira significa... Prerigo! Se você não chorou no dia do seu furtado, você não tem coração. Ladrão! 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 Seu ladrão! 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 Seu ladrão! 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 E algum ambiente aconteceu de você tá tomando banho, alguém bate na porta e você fala Quem está aí? É você, Satanás? O amor do Chaves era algo muito presente, a bruxa do 71 que o diga Ai, seu madruga, conseguiu me cabular? De tanto ouvir esses dois, você praticamente dublava eles Professor Girafalha Dona Florinda Que milagre aparecer por aqui Vem só lhe trazer este humilde, mas sincero presente Ai, muito obrigada, professor Girafalha A visão gostaria de entrar pra tomar uma xícara de café Será que não vou incomodar? Ah, mas é claro que não, pode entrar Depois da senhora Pode entrar Aqui nunca quis ter uma bola quadrada E vão ver só quando eu tiver minha bola quadrada Ai que ninguém me segura E aliás, foi exatamente com o Kiko que eu aprendi a trollar Você me empresta? Como é que se diz? Por favor, isso mesmo Não te empresta Com certeza você no meio de algum filme chato já soltou essa Teria sido melhor ter ido ver o Pelé Ó, você pode gostar do Edson Celulare Antônio Fagundes O que eu gosto do Hector Bonilla E você se lembra do julgamento do Chaves? Então, eu atropelei o gato pra desviar do homem Que tava feito um bocone na rua Vendo a dona bonita Digo quem era esse homem? Não, não... E quando você vai falar o sabor do seu suco? Parece de limão, é de groselha E tem gosto de tamarim Além de todos esses episódios, o Chaves também teve alguns especiais Você se lembra do especial da boa vizinhança? Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as patas Mamãe querida Mamãe querida Meu coração por ti bate Como pano de engraxate Agora, o dia que eu fiquei mais emocionado Foi quando o Chaves encontrou o Chapolin Oh, e agora quem poderá defendê-lo? Eu! O Chapolin colorado Não contavam com minha astúcia? Você sempre sonhou em ir pra Bahia? Eu sempre sonhei em ir pra Acapulco Desde o hermoso puerto de Acapulco Presentamos El Chavo E nadar nas piscinas rasas de lá E dar algumas piruetas ala Chaves Te agarro pela cabeça assim no pescoço Te dou um golpe assim com toda a minha força E te jó Ó, uma curiosidade Não sei se vocês sabem Mas o episódio de Acapulco Foi a última participação do Kiko Isso porque ele acabou indo pra outra emissora Pra ter um programa só dele Eu quero tchuuu Eu quero tchá Eu quero tchuuu Tchá, 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 tchá Se você reparar nos episódios que temos O glorioso Jaiminho Que te fez conhecer Tangamandápio Eu sou Tangamandápiano O Kiko já não aparecia mais Tanto que ainda usaram a desculpa De que ele tava na casa da sua madrinha rica E quem não foi com o seu filho? Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? Ah, é mesmo Eu já não me lembrava O legal é que pro Chaves Cada um tinha um jeito diferente de chorar Normalmente o seriado que tem música no meio do episódio é meio chato Só que no Chaves era muito divertido Você jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração nos prende A juventude que nunca morrerá Quando me dizes em segredo que me queres E seu olhar de amor repousa em quem te quis Vem brincar, vem brincar Brincaremos, brincaremos sem parar Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Você já teve curiosidade de saber quem eram os dubladores do Chaves? Pois é, pois é, pois é Chaves, o que você tem de bobo? Você tem de bobo Não, papai, não é o Chapeuzinho Vermelho É o Chapolin Colorado Ah, o Chopras Ah, o sargento tinha razão Olha ele, olha ele Seu Madroguinha Oh, o senhor não quer ir no cinema comigo, seu Madroguinha? Ai, cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa louco Oh, você não vai com a minha cara? Oh, ah Ah, por favor, diz que sim, anda assim Não seja assim, não custa nada, anda Diz que sim, sim Mão no regalo pro tesouro Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha Foi sem querer, querendo Sabe o que que é, Gugu, é que ninguém tem paciência comigo Que que foi, que que foi, que que Ah, tinha que ser o Chaves outra vez É, só não te dou outra porquê E como será que estão os atores do Chaves atualmente? Nosso querido senhor Madruga O Dom Ramon Valdez, infelizmente faleceu de câncer em 1988 Aos seus 64 anos Dona Clotilde ou Angelines Fernandes também já faleceu E se estivesse viva, hoje teria 89 anos Senhor Barriga ou Edgar Vivar Está com 66 anos e aparentemente um pouquinho mais magro Professor Girafales ou Rubem Aguirre Está com 78 anos e está cada vez mais parecido com seu barriga A Chiquinha ou Maria Antonieta continua se apresentando em círculos na América Latina E está com 61 anos Dona Florinda ou Florinda Hoje está com 64 anos e é casada com o Chaves E aparentemente após algumas plásticas parece ser a mais conservada E finalmente Chaves ou Roberto Gomes Bolanhos Está com 83 anos e apesar da idade ainda está bem lúcido e continua escrevendo Aliás, toda semana alguém tenta matar o Bolanhos no Twitter Galera, escuta uma coisa O dia em que o Chaves morreu, o Brasil para Não só o Brasil, o mundo para Então por favor, para de matar o cara Gente, Chaves é um programa com humor simples Que não é apelativo Feito para todas as idades E que passa uma mensagem muito boa Porque eles aplaudiram o mais difícil O inteligente Por regra geral, o público aplaude facilmente o burro E aqui aplaude o inteligente Meu pai assistiu Chaves, eu assisti Chaves Ou o Fábio assistiu Chaves Hoje Essa geração agora está assistindo Chaves E as próximas mil gerações também vão assistir Porque você assiste Chaves hoje Você assiste Chaves amanhã As piadas se repetem E você sempre dá as mesmas risadas É isso aí galera, obrigado por ter assistido mais um vídeo Se você gostou, a gente pede de novo Clique em gostei aqui embaixo Favorite, o vídeo é chato A gente sempre pede Mas é porque ajuda muito na divulgação E não se esquece de se inscrever no nosso canal Para você ficar sabendo quando tem vídeo novo Não se esqueça de curtir nossa fanpage no facebook E também de visitar nossa loja online Você já deve ter reparado que nosso canal está com visual novo Isso porque agora somos parceiros do Machinima E eu gostaria de agradecer algumas pessoas que tornaram isso possível O primeiro que eu gostaria de agradecer é o Guzang Do canal Assopra Fitas Obrigado Guzang Muito obrigado A outra pessoa que eu gostaria de agradecer é o Gold6 Que também indicou meu canal para se tornar parceiro do Machinima O vídeo dele está aí na tela Vocês acessem Que o canal do cara é bem legal também E a última pessoa que eu quero agradecer é o BRKS Edu Que era o recrutador do Machinima Atenção, ele não é mais Ele era o recrutador do Machinima E deu uma força enorme para a gente entrar Para a gente ser parte do Machinima Então valeu Edu Obrigado Edu O tema dessa semana foi sugerido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não se esqueçam de se inscrever no canal Para deixar o Bob muito feliz Nos vemos no próximo vídeo Se você é jovem ainda Amanhã velho será A menos que o coração Que o coração suspende Faz um recrude Que nunca morrerá Que burro, dá zero pra ele